Domingos Bragança está disponível para presidir a Comunidade Intermunicipal do AVE. No final da reunião do Executivo Municipal, realizada esta quinta-feira, o Presidente da Câmara de Guimarães considerou ilegal a reunião em que o autarca da Póvoa de Lenhoso foi eleito. Para Domingos Bragança, a reunião foi uma atrapalhada. Eu não quero contribuir para mais atrapalhada nas questões da CIMO do AVE, porque a CIMO do AVE irá gerir o conjunto, o quadro comunitário, o conjunto de apoios para toda a região da NUT3 do AVE. E nós temos que nos entender todos. Temos que começar a trabalhar naquilo que é o objetivo, enfim, para o conjunto dos municípios que compõem a CIMO do AVE. E daí que eu tenho esta cautela. Se a minha disponibilidade para uma nova eleição contribuir positivamente, eu estarei disponível. Se for para aumentar atrapalhada, eu não estou disponível. Confrontado com o facto do nome de António Magalhães não ter conseguido eleição para as funções de Secretário Executivo, Domingos Bragança mantém o apoio ao ex-presidente da Câmara. Mas apresento o António Magalhães. Mas, obviamente, não poderei tomar posições irredutivas quanto às questões com os outros presidentes de Câmara. Tentarei convencer os outros presidentes de Câmara que a solução António Magalhães será uma boa solução. Combinando com a questão que disse há um bocado da presença da Assembleia Municipal. Porque eu continuo a ter dúvidas. Eu tenho dúvidas quanto ao papel do António Magalhães. Sinceramente, eu assumo. Eu preferia o presidente António Magalhães como presidente da Assembleia Municipal. A polémica em torno da eleição dos órgãos da CIM do AVE foi levantada no período antes da ordem do dia pela coligação juntos por Guimarães. O vereador André Coelho Lima lamentou a postura de Guimarães na negociação em que António Magalhães não conseguiu a eleição para Secretário Executivo. Como foi explicado de forma, enfim, linear pelo presidente de Câmara, foi até que uma espécie de moeda de troca com a pova de Lanhoso. Nós apoiámos a pova de Lanhoso e vocês apoiam-nos para o Secretário Executivo. E conseguir não vencer a eleição é algo de muito estranho. Enfim, com um resultado a partida de 6-2, fica 4-4, é estranho. E tenho que perguntar a quem conduz esta negociação. Que é Guimarães que conduz esta negociação. Por isso é que eu perguntei como é que se conseguiu, com um nome tão forte, de um município tão forte, e com os apoios políticos à partida assegurados, e até mais do que assegurados, que até tinha um do PSD, como é que se conseguiu não vencer esta eleição? E isto é aquilo que eu penso que o presidente da Câmara de Guimarães tem que dar esclarecimento, porque foi ele que conduziu esta estratégia.